Oi pessoal, vou apresentar para vocês duas lunetas que chegaram para mim da Tasco. Primeiro, esta daqui. É uma Tasco 2x6 com objetiva de 32mm, com retículo iluminado vermelho e verde. Ajuste vertical com clique, horizontal também de um clique. A ampliação dela de 2x6, retículo iluminado verde, vermelho. A objetiva dela começa com 10 jardas, podendo chegar até o infinito. Vem com sândalos, você pode tirar. Ela é bem compacta, como vocês podem ver, tem um palmo de comprimento. É indicada para carabina leve ou de média potência, não é para as de alta potência. Já vem com um monte, mas o monte é de 20mm, então não serve nas carabinas de monte de 11mm, de trilho de 11mm. Muito bem construída esta luneta, ela é toda de metal, não tem nada de plástico e bonita. Acompanha também um paninho para você limpar e também o protetor de lente. Está aí então atasco 2x6x32. Muito obrigado, até a próxima.